E em tempos de inovação meio que moda, onde muitas vezes inovação vira meio sexo na adolescência, todo mundo fala, mas ninguém faz direito, a gente corre muito o risco de achar que inovação é tecnologia. E não é. Inovação é um estado mental, é uma forma de pensar o negócio de maneira a incorporar as transformações do ambiente na velocidade necessária para que o negócio possa se transformar, estando sempre um passo à frente, que é uma das razões do sucesso do iFood. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, mais conhecido como Salibão. Salibão. Nós somos autores da obra Estudo de Casos, Gestão do Amanhã, que você vai aprender por meio de estudos de casos de empresas protagonistas dessa nova era. Essa daqui, que se refere ao caso do iFood, nós trouxemos o Alan Costa. O Alan é um grande cara, né, Salibão? É um pioneiro aqui na área da gestão moderna, né, trazendo coisas muito bacanas, super antenado com o mercado de tecnologia também, diretor de inovação de uma empresa importante, tecnologia, é um cara muito bacana, né? É isso aí. Tenho certeza que você vai aprender demais com essa conversa com o Alan Costa. Olá, Alan. Puxa, que prazer. Que honra contar com a sua presença conosco aqui nessa jornada. Você sabe que eu, meu parceiro, José Salib Neto, Salibão, sempre comentamos que nós convidamos, mais do que experts, nós convidamos amigos para fazerem parte dessa jornada, gente que a gente admira, que tem um conhecimento relevante para ser compartilhado com a nossa turma. Então, eu queria agradecer demais a sua presença conosco nesse projeto. E pra começar, meu amigo, vamos fazer o seguinte, queria pedir pra você, em um minutinho, dar uma contextualizada da sua jornada pra que a nossa audiência possa conhecer essa sua pegada. Alan, conta um pouquinho pra nós sobre a sua trajetória, por favor. Legal, senador. Eu quero agradecer pelo convite, né? Quando você me mandou mensagem, eu disse, cara, eu estou lisonjeado com o convite desse vindo de você e do Salib, que são duas pessoas as quais eu admiro profundamente. E eu tenho uma trajetória profissional agora de quase 30 anos, estou ficando velho, né? Comecei lá, há 30 anos atrás, na área de tecnologia, funcionário do Sebrae, que fiz uma carreira longa de 20 anos lá, passando por todas as fases, programador, analista, gerente de tecnologia, gerente de planejamento, diretor de operações e diretor de superintendente. Em 2013, eu pedi demissão do Sebrae e entrei numa carreira empreendedora, né? Comecei a lidar com startup, criei um fundo de investidores anjo, investi hoje, continuo investindo ativamente em startup, porque é uma maneira, eu costumo brincar, né, Sandro? É uma maneira da gente não envelhecer tanto assim, porque a gente está em contato com os meninos e meninas que estão chegando agora com muita energia, com muito conhecimento, então esse mix sempre é muito positivo, né? E, além disso, eu sou cofundador de uma plataforma chamada A A A Inovação, né? Onde eu tenho como sócio o Ricardo Amorim e o Arthur Igreja. E de dois anos para cá, somado a toda essa trajetória de inovação, triple A e palestrante, eu me tornei sócio e diretor de inovações de uma empresa chamada ISH Tecnologia, a maior empresa de cibersegurança do Brasil hoje. E eu espero que quando isso for ao ar, a gente já tenha a notícia de que nós conseguimos fazer o nosso IPO. Estamos em trajetória de IPO, tentando abrir capital para poder sustentar o nosso crescimento ao longo dos próximos anos aí, para dar vazão, né? Esse mercado de cibersegurança que é cada vez maior e mais relevante para a gente fazer o que a gente chama de criar um mundo digital mais íntegro e mais seguro para nós, como pessoas e para as empresas que nele atuam. Como eu comentei já anteriormente, você tem uma visão muito apropriada por estar nesses dois mundos, no tradicional, no contemporâneo, no físico, no digital, todos esses ambientes, né? Quando você olha com essa lente, quais são os principais aprendizados que qualquer empreendedor, líder executivo, empresário, empresária pode extrair da inovação no iFood? Porque alguns vão falar, né, Alain, puxa, daqui não é para mim. A gente sabe que é para qualquer organização. Quais são os principais aprendizados, em sua opinião, desse caso? Acho que tem algumas coisas que são relevantes, né? Nesse processo de entender como esse case pode trazer ensinamentos para empresas e aí, como você bem disse, de quaisquer áreas, de quaisquer segmentos e de quaisquer tamanhos, né? A primeira delas é entender que isso é um processo, não é um projeto, né? Com começo, meio e fim. É algo que é constante, leva tempo. Essa maturidade estratégica orientada à capacidade de adaptação não é um negócio que começa do dia para a noite, né? É chavão o que eu vou dizer agora, é clichê, não há como uma empresa perseguir um único modelo de negócio, um único caminho nesse mundo em transformação que nós estamos vivendo, né? Na maioria das vezes, o que a gente percebe é que as oportunidades que estão no entorno do ecossistema de qualquer organização são muito maiores do que aquelas que as empresas veem à primeira vista, né? No caso do iFood, por exemplo, um negócio que era para originalmente ser um negócio de entrega de comida, veja o que se transformou. É entrega de medicamento, de supermercado e daqui a pouco deriva um negócio de fábrica de motos digitais e daqui a pouco deriva para outras oportunidades de negócios que vão surgindo, sempre conectadas a essa ideia de ecossistema. Eu acho que uma última coisa que é muito importante, você tangenciou isso, né? É entender que nenhuma organização pode pautar as suas escolhas estratégicas a partir do pressuposto que a tecnologia é o que determina o rumo. É o contrário. A tecnologia está a serviço das escolhas estratégicas que a organização faz. E em tempos de inovação meio que moda, né? A gente sempre fala isso, né? Onde muitas vezes inovação vira meio sexo na adolescência, né? Todo mundo fala, mas ninguém faz direito. A gente corre muito o risco de achar que inovação é tecnologia. E não é. Inovação é um estado mental, é uma forma de pensar o negócio de maneira a incorporar as transformações do ambiente na velocidade necessária para que o negócio possa se transformar, estando sempre um passo à frente, que é uma das razões do sucesso do iFood. Você, como nós, eu e o Salib, tem explorado essa visão de plataformas de negócios há um bom tempo. E quando a gente analisa esse caso do iFood, a gente vê claramente a importância de uma plataforma de negócios e, sobretudo, no processo de diálogo e criação de valor para diversos agentes. Pergunta que eu quero te fazer é até uma pergunta retórica, porque a gente tem conversado muito sobre isso e eu já sei o seu pensamento. Sando, eu tenho convicção absoluta de que sim, porque nenhum negócio funciona única e exclusivamente na base da relação entre o cliente e o negócio propriamente dito. Qualquer tipo de negócio tem no seu entorno um ecossistema que é muito maior do que isso. No caso do iFood, esse ecossistema é representado, além de nós, clientes do iFood, pelos restaurantes, que são um elo importantíssimo, porque sem o restaurante não há entrega, e pelo entregador, porque sem ele a comida do restaurante não chega no consumidor. Isso varia, é claro, dependendo da configuração do negócio, dependendo do tipo de entrega que esse negócio faz ao seu consumidor final, mas isso se aplica a virtualmente qualquer tipo de negócio. Em um tempo de mudança como esse, de crescimento acelerado, uma certeza a gente pode ter, vai ter problema. Vai ter cliente que não vai receber o pedido, vai ter o problema do dia dos namorados, que impactou a rede toda, etc., etc. Isso não tem como evitar isso num ambiente de alto crescimento e em velocidade exponencial. Uma das razões que segura a reputação de empresas de alto crescimento é justamente o seu ecossistema, porque as pessoas entendem, os atores entendem que estão fazendo parte de algo, que tem um valor agregado para todo mundo que está no entorno, e ao invés de aproveitar a oportunidade para ir lá malhar, martelar, denegrir reputação, cancelamento, estar a mora a falar em cancelamento, cancelar a empresa, eles entendem que, cara, faz parte, problemas acontecem, então vamos todos juntos, todo o ecossistema, contribuir para resolver essa questão. Então, se nenhuma outra razão for suficiente para convencer quem está nos assistindo, de que criar, pensar em ecossistemas e plataformas é uma coisa interessante, pense pelo lado da preservação da sua reputação e da possibilidade de envolver todos esses atores na criação de valor que suporta a companhia, inclusive nos momentos em que você tem problemas, e é natural que nós os tenhamos em tempos de rápido crescimento. Nesse contexto, existe uma dimensão que nós temos muita afinidade sobre ela, não à toa, que é como suportar todo esse processo no que tange a uma mentalidade, uma mentalidade que consiga dar suporte a todas essas inovações que acontecem em várias frentes, no produto, no modelo de negócio, na forma de entrega. Eu me refiro à cultura organizacional. Como você mesmo colocou, é necessário que a gente tenha um entendimento que tecnologia é meio, não é fim. O que está por trás do êxito dessas organizações, como o iFood, não é a tecnologia que adotam, é a forma como elas lidam com todas as relações do seu negócio, é a mentalidade, a sua filosofia, é a cultura organizacional. Aí eu quero pedir para você, nessa pergunta final, que você, aí sim, conversando com qualquer empreendedor, o negócio tradicional, enfim, qualquer empreendedor, quais são os elementos para construir uma cultura de inovação, meu amigo? Eu costumo contar uma história rápida, que minha mãe sempre fumou muito a vida inteira e tal, e ela sempre me dizia com o cigarro na mão que eu não podia fumar, porque aquilo era prejudicial para a saúde, que aquilo era uma desgraça e tal. E é óbvio que quando eu cheguei na minha adolescência, eu fui fumar, porque a mim não interessa o que ela diz, a mim interessa o que ela faz. É o exemplo de comportamento que dita a criação de qualquer tipo de cultura, seja para o bem ou para o mal. Então, o empresário tem que, antes de qualquer coisa, entender que ele precisa fazer um exercício constante de abrir mão das suas próprias convicções, de abrir mão das suas crenças, que muitas vezes estão ali impregnadas, porque é isso que dá a ele a possibilidade de desenvolver essa atitude empreendedora, visionária, adaptativa, que vai fazer com que quem está à volta dele possa entender que, então, se é esse o padrão de comportamento aceito, desejável, recompensado, é assim que eu tenho que me comportar. A cultura é sobre o comportamento, né, Sandro? Por isso, quando você aponta para a cabeça, é isso, cultura de inovação precisa de mentalidade inovadora das pessoas. E quem dita isso em qualquer tipo da empresa, seja no iFood, seja na padaria da esquina, é sempre o líder, é sempre o fundador, são sempre as pessoas que estão sendo olhadas como a referência. Isso é extremamente importante para o dia a dia, né? Então, se a gente tivesse que... Você que está nos assistindo agora, né? O que eu faço hoje, a hora que eu acabar de assistir isso aqui, para tentar colocar, despertar uma fagulha no meu negócio para caminhar nessa direção? Reavalie os seus próprios comportamentos e premissas, porque é daí que vai começar todo o movimento de transformação nessa direção mais adaptativa. Muito bom, meu amigo. É sempre uma honra estar com você. Quero lhe agradecer demais, agradecer pelo fato de você estar criando muito valor ao nosso projeto. Muito obrigado, viu, amigo? Sandro, muito obrigado, cara. E essa é uma das razões pelas quais eu admiro tanto vocês, Salibre, né? Vocês vivem pelo que falam. Então, nós estamos aqui falando de plataforma, de ecossistema, e você acabou de dar uma demonstração de que isso não é um discurso. Você está criando uma plataforma, não é só um livro, é algo que é muito mais amplo do que isso, envolvendo seus stakeholders, como as pessoas que vocês generosamente convidam para fazer parte disso. E eu espero que nós tenhamos muitas outras possibilidades de colaborar no futuro próximo. Certamente teremos, meu caro. Essa admiração é recíproca, você sabe disso. Muito obrigado, viu, Alan? E eu agradeço você também que está aí nos acompanhando. Puxa vida, essa conversa criou muito valor para você, né? Então, veja como a gente pode estender o entendimento do caso com outras lentes. Vá lá naquele framework de trabalho e execute o que você está aprendendo aqui. Conhecimento sem ação é alucinação. E se você ainda não leu o livro, puxa vida, minha recomendação, minha sugestão, consuma esse livro, acesse esse conteúdo, adquira esse livro, porque veja, se só aqui nesse talk show, com o incrível, Alan, extraímos uma série de insights, imagine você com todo esse caso nas suas mãos.